A Mundo Estranho fez uma seleção de vídeos com animais espertíssimos. Confira! A Mundo Estranho fez uma seleção de vídeos com animais espertíssimos. A Mundo Estranho fez uma seleção de vídeos com animais espertíssimos. O Salão de Beleza deixa as pessoas mais bonitas. Quem assina a foto e a frase é o Rafael Vieira Simões Freitas. Faça com ele e mande sua foto para mundoestranho.abril.com.br A Mundo Estranho fez uma seleção de vídeos com animais espertíssimos. A Mundo Estranho fez uma seleção de vídeos com animais espertíssimos. A Mundo Estranho fez uma seleção de vídeos com animais espertíssimos.